E aqui na TV Max você encontra a Coliseu Pizzaria esperando por você de terça a domingo pra você trazer os amigos, a família, fazer aquele happy hour. Olha, a Coliseu Pizzaria tem um espaço totalmente climatizado e aquele atendimento personalizado, hein? Aqui você vai encontrar mais de 50 tipos de pizzas, uma variedade no sabor por completo. Aquela pizza gostosa, bem recheada e com opção de borda recheada também. Não perca mais tempo e venha pedir a sua aqui na Coliseu. Agora, atenção, você vai encontrar aqui também vinhos. Eles têm uma carta especial de vinhos, além das cervejas, uma mais gostosa que a outra, diferenciadas, que com certeza você vai encontrar aqui na Coliseu Pizzaria, que está te esperando com preços imperdíveis. Toda quinta-feira você encontra também música ao vivo e você não paga o couvert. Olha só que bacana, aqui você vai encontrar aquela facilidade aqui, aquela comodidade e sem falar que você vai degustar uma das melhores pizzas, pizzas gostosas mesmo. Por exemplo, eu vou chamar aqui o nosso amigo garçom, porque ele vai me servir aqui um pedaço de uma pizza, que é a frango 1, gente. Ela tem molho, frango, catupiry, palmito, azeitonas pretas e orégano. É a campeã de vendas aqui da Coliseu Pizzaria. Isso e muito mais você vai encontrar também através do delivery, pedindo do conforto do seu lar, na comodidade do seu lar, através do telefone 3411 1046 ou 3411 1725. Obrigado, por favor! Obrigado, por favor! Obrigado, pego! Obrigado, por favor! Com licença de enviar aqui o canal do disappears!